Música Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Tudo bom com vocês? Hoje nós temos uma resenha aqui no canal de um livro muito, muito interessante. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Quinto Evangelho. Gente, primeiro que eu acho essa capa muito bonita, tá? Desde quando eu olhei esse livro na livraria, eu achei muito interessante. E essa questão de religião e conspiração, eu sempre achei muito interessante. Eu gosto de livros que tratem de conspirações e coisas que poderiam acontecer e mistérios e tudo mais. Então, eu já comecei achando o livro super interessante. Me lembrou o Livrava Pisa, Joana, só de olhar a capa, tá? Porque a história é bem diferente, realmente não tem nada bem. Mas essa questão, assim, de conspiração me deixou bem empolgada quando eu encontrei esse livro na livraria. Demorei um pouquinho, mas comprei ele. Esse livro tem 552 páginas, ele é um calhão macio, assim, não é nada muito estudador, mas é grande. Ele foi lançado pela editora Record e ele foi escrito pelo Ian Caldwell, que diz que ele é o coautor do Enigma do Quarto. Ele é um best-seller do New York Times. Então, tudo isso me fez querer muito ler esse livro. E quando eu li, eu comecei a ler, eu posso ver que realmente ele foi me surpreendendo a cada página. Mas eu vou falar um pouquinho da história pra você entender. Ele conta, basicamente, a história de Alex e Simon, que são dois irmãos, são padres, mas eles são de vertentes diferentes da igreja católica. Uma é da igreja católica romana e outra da oriental. Então eles têm essas duas linhas um pouco diferentes. O Alex, por exemplo, que é da igreja romana e vive ali em Roma, mas ele tem um filho, que é o Peter. Ele foi casado, era permitido ali esse segmento. E a mulher abandonou ele, a criança, ela teve tipo uma depressão pós-parto. Ela não conseguiu ficar muito tempo com ele com o filho. Ela os abandonou e ele cria o filho com a ajuda das irmãs ali, das freiras. E o Simon, ele é dessa outra vertente. Ele tá crescendo cada vez mais os níveis. Apesar que ele um dia recebe uma ligação do irmão dele pedindo ajuda, sabe? Ele pede ajuda, ele pede pra ele encontrar ele num determinado local, porque ele precisa de ajuda. O Alex meio que fica estranho, mas vai até lá. E quando chega, ele encontra uma pessoa morta. Ele encontra Simon, o irmão dele, uma pessoa morta. E essa pessoa é Hugo Nogara. O Hugo, ele é amigo dos dois. E ele estava planejando uma exposição no qual tanto o Alex quanto o Simon estavam ajudando. E de repente o Hugo aparece morto. E aí começa todo um mistério. Porque a polícia vai e começam a acusar, achar estranho que o Simon estava lá. E que pode ter sido ele. Mas coisas além disso começam a surgir, porque começa a ter uma certa ligação com essa exposição. Porque o Hugo estava fazendo uma exposição que iria chocar a igreja católica com uma revelação. E depois, quase pronto pra expor essa revelação, ele morre de uma forma muito misteriosa. E o Simon começa a ser procurado, porque ele possivelmente teria matado o Hugo. E o Alex fica nessa, sem saber o que fazer. Tentando acreditar no irmão. E tentando descobrir o que realmente aconteceu. E nem ele sabia o que realmente o Hugo queria mostrar nessa exposição. Era um segredo. Então aí você vai entrando nessa trama, nessa teia de conspirações. Onde quem é, não é, sabe? Você pensa, ah, ok, essa pessoa é isso. Daqui a pouco ela não é mais. Você vai se surpreendendo a cada página. E vai descobrindo toda essa teia de mentiras e de descobertas. É muito, muito bacana. Tem vários momentos em que o livro dá aquela virada, sabe? Que fica bacana. Porque você acha que já sabe tudo e ele vai lá e... O Alton consegue mudar toda a história na sua cabeça. E você pensa, droga, não é o que eu pensei. Então é muito bacana esse livro. O Quinto Evangelho, ele realmente, pra mim, foi surpreendente. A cada página você queria saber o que que tava acontecendo. Eu gostei bastante do final. Eu gostei bastante de todo o desenrolar da história. E pra você que gosta de um livro, assim, meio de suspense, de conspiração, vale muito a pena ler o Quinto Evangelho. Como eu falei, ele é um pouco grossinho. Às vezes, a leitura, ela pode ser um pouco cansativa por tantos detalhes. Que é que, assim, tem os detalhes que são muito importantes e tem toda outra narrativa que faz parte da história, dos personagens. Então pode dar um pouquinho de cansado, mas aí ele já vai lá e traz algo novo pra você se prender novamente. Então é muito, muito bacana. Eu super recomendo o Quinto Evangelho. Eu acho que vocês vão gostar. Quem gosta desse negócio suspense, de drama, de teia, de mentiras, com certeza vai curtir o Quinto Evangelho. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa resenha, a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu aí esse livro, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber o que vocês acharam dessa história, se gostaram tanto quanto eu. Se não leu, olha, fica a dica. E, claro, se gostou do vídeo, dá aquele joinha que super ajuda o canal a crescer. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.